Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer. Estação de Caxias, quando sai correndo, parece dizer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer. Porque tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, querendo chegar em algum lugar, sai das estações e quando vai parando, começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer, se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar todo autoritário, manda o trem parar, tem gente com fome, Solano Trindade.